E só para reforçar o que o senhor está dizendo, recentemente um relatório das Nações Unidas mostra o Brasil como um elo, mais forte elo da droga que é produzida nesses nossos países vizinhos com os países europeus, mostrando que o Brasil está numa condição que o México já esteve no passado de porta aberta para a passagem do tráfego, né? E o pior, o Brasil não está sendo só, vamos dizer assim, um corredor para passar a droga, está também passando a ser um grande consumidor, porque é um negócio muito rentável. A droga chega aqui barata? Chega barata, quer dizer, o traficante compra barato na Bolívia, no Peru, na Colômbia e revende aqui um pouco mais caro e vende para o exterior muito mais caro. Então é um negócio totalmente rentável. Se não houver realmente a vigilância das fronteiras, qualquer outra medida, seja policial, seja educativa, é meramente paliativa. Em quanto tempo o senhor imagina que a gente vai começar a sentir os efeitos dessa atuação, desse plano de fronteiras com a integração de governo federal, governos estaduais, senador? O próprio ministro afirmou que já toda a estrutura, até o gabinete lá está montado, com a participação de todas essas forças que eu citei, né? Tanto as Forças Armadas, quanto Polícia Federal, Rodoviária Federal, Força Nacional e os secretários de Segurança. Ele disse que é coisa que já está começando a ser feita. É uma questão de começar a atuar. Agora, temos que reconhecer, a nossa fronteira é muito vasta. E difícil de controlar. Não dá para fazer, aliás, até porque não resolve, fazer um muro como os Estados Unidos fez em relação ao México. Então, o que nós temos que ter mesmo é informação com o lançamento do satélite, por enquanto usando o satélite alugado, tendo também o veículo que é não tripulado de averiguação, são dois tipos, um maior que voa mais longe e consegue captar todo o movimento na fronteira e passa online as informações. E esses veículos já começaram a decolar? Não, não estão lá, mas já estão no Brasil e, portanto, com esse plano, vai dar o start necessário para começar a atuar. O que nós temos que reconhecer é que um país como o nosso, que tem a dimensão que tem e a extensão de fronteira que tem, com dez países, todos eles, que têm problemas, mas tem que haver a colaboração desses países também. Quer dizer, aí tem que entrar a colaboração, tanto das forças nossas, quanto das forças desses países, e a diplomacia dos dois lados. E há hoje essa integração, esse diálogo, eventualmente até para o uso desse próprio satélite, do intercâmbio de informações? Exatamente. Quando nós tivemos o nosso satélite, em 2014, mas já agora o ministro disse que vamos compartilhar com os outros países esses dados, essas informações do satélite e também estabelecermos um pacto de ação conjunta, porque senão não adianta nós fecharmos a porteira do lado de cá e eles lá ficarem produzindo e encontrando uma maneira de chegar do lado de cá. Porque depois que passou a lei do abate, que é que pode derrubar o avião com droga, eles passaram a usar o quê? O Rio, que tem muito na Amazônia e mesmo na região sul, e também até, vamos dizer assim, a via terrestre. No meu estado, por exemplo, é muito fácil entrar pela BR-174, tanto vindo da Venezuela, quanto vindo da Guiana, ou saindo. Roraima também já é um ponto de trânsito de drogas. E um ponto, um efeito colateral positivo desse lançamento de satélite, quando ele veio a acontecer, pelo que anunciou o ministro, é a chegada da internet em muitos, 1.800, até anotei o número aqui, 1.800 municípios brasileiros que hoje não têm acesso à rede mundial de computadores. A gente fala muito da Amazônia, quando a gente pega em municípios com pouco acesso a cabeamento e a internet, não é, senadora? A Amazônia fica diretamente beneficiada também por isso? Sim, inclusive, ele vai ficar, o satélite que vai ser lançado nosso, ele vai ficar muito mais localizado no meio do Brasil do que atualmente, que está muito mais, digamos assim, para leste do Brasil. Então, vai beneficiar não só as informações, digamos, de segurança, mas também servir para esses fins da internet e outras comunicações. Eu acho que é um investimento que o Brasil faz no seu presente, a sua segurança e no seu futuro. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Mozaíldo Cavalcante. Ele é presidente da Subcomissão da Amazônia e Faixas de Fronteira e foi o autor de um requerimento para uma audiência com o ministro Nelson Jobim, ministro da Defesa, que anunciou que o Brasil deve lançar um satélite próprio para integrar todo o sistema de defesa do território nacional até 2014. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Eu sou a Ângela Brandão e este é o programa Argumento, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Para falar com a gente, anote aí o telefone 0800-612211 e não é necessário pagar para fazer essa chamada. Você pode deixar o seu recado para o senador Mozaíldo Cavalcante, para nós, da equipe do programa Argumento, ou pode também usar a internet, www.senado.gov.br.tv é o nosso endereço. Tchau, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto